Gente, aqui é um cabelo com anê que eu cortei, né? Eu quero ver se vai acontecer alguma coisa aí com o descolorante. Tá espumando. Tô espumando bastante, tipo querendo ferver, gente, olha. Gente, tá fervendo. Tá esquentando, gente. Tá esquentando muito. Tá sentindo? Tá quente embaixo. Isso é a prova que cabelo com anê tem que tomar muito cuidado, gente, com quem vai usar. Porque, olha, ficou quente. Embaixo tá quente. Tá bem quente o pote. Que coisa, né, gente? Se não tomar cuidado com química, a química acaba com o cabelo. Mas, ó, abriu bem, né? A cor. E tá quente o potinho passada. Gente, real, tá quente. Tá quente. Acho que eu vou pegar um fio aqui pra ver. Olha isso, gente. Quebra na hora. E tá quentinho. Ó. Corte químico na certa. Tá quente, quente. E olha que no comprimento. Eu não passei muitas vezes. Fica aí de alerta, tá, gente? Que com anê não é brincadeira. Só Deus. E olha que no comprimento. 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 Obrigado.